Você precisa saber disso, Deus nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te deixar sozinho, sabe por quê? Porque quando nós estamos quebrados, nós sempre iremos precisar de um alguém para nos apoiar. Lembre-se, a vida é feita de altos e baixos, como uma montanha russa. Quando você estiver no alto, não esqueça que um dia também você já esteve lá embaixo. Que nós venhamos sempre nos colocar nas duas posições, em cima e embaixo, para não perdermos a nossa essência. Para não esquecermos que, independente de estar quebrado inteiro, nós sempre temos que ser as mesmas pessoas. Com a essência, com a bondade, com a humildade, com a simplicidade. O mundo dá voltas, sabe? E quem está em cima, outra hora pode estar embaixo. Lembre-se de que a única diferença entre cada um de nós é o que sentimos aqui dentro. Fora isso, somos todos iguais. Pense nisso. Fantlasti. Então, vamos lá. O que é isso?